E ae galera do YouTube, beleza? Tendo aqui mais um vídeo mostrando aí É um lugar que é bom pra você fazer Photoshop assim É nessa página aqui ó Ô caramba Deixa eu voltar aqui de novo Aqui ó Tem vários tipos Aí eu não vou mostrar porque senão vai perder a graça Aí eu quero que vocês descobrem tudo as funções As funções, beleza? Então, Guilherme falando Guilherme vazando Mentira Galera, se inscreve-se no meu canal aí por favor Guilherme falando, Guilherme vazando Fui